Olá, para você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Estamos aqui em frente à delegacia especializada em homicídios e sequestros para trazer a notícia da prisão de Douglas Marinho, de 25 anos. Ele que matou o irmão na frente do pai no dia 29 de junho, na rua Antônio José Saraiva, no bairro Compensa. Quem traz mais detalhes sobre esse crime é a delegada titulada DHS Marília Campello. Ela também fala sobre o cumprimento de prisão preventiva de Douglas. O cumprimento a mandado de prisão preventiva contra ele, foi suspeito de ter matado o próprio irmão, DHS Marinho, no dia 29 de junho do corrente ano. Desde então, ele estava foragido. Na data de hoje, nós conseguimos cumprir essa prisão preventiva. A motivação fica um pouco não tão clara, porque sempre houve discussão entre ambos. Nesse dia, houve mais uma discussão e o suspeito resolveu, então, se armar e cair para a vida do próprio irmão. O fato é esse presenciado pelo pai de ambos. Não, o pai não saiu ferido porque foi tudo rápido. Após o disparo, o suspeito fugiu do local. A mãe também já foi ouvida aqui na delegacia, né? É uma situação trágica e triste para a família inteira. Em mais instantes, você acompanha aqui no Portal Norte de Notícias. Eu sou Seila Monique, do Portal Norte de Notícias.